Aqui é vai, vai! É tradição e o samba continua! Muito obrigada! Valeu, presidente! Vamos de balão! Vamos cantar! Vamos, gente! Vamos, gente! Cora do povo! Chegou, pai, pai! Chegou, pai, pai! Salve, Gilberto Dio! Mãozinha pra cima! Aquela energia! Vem de de Globo! Tô achando! Tô achando! Tô achando! Eu quase não consigo ficar na cidade sem viver contrariado Se eu quiser falar com Deus O que você quer dizer? Vou te falar com você! A fé, esperança do povo E tudo pode melhorar Mas se eu puder falar com Deus A luz dos meus orixás E na força dos filhos gigantes A paz vai eternizar É tudo isso! A força do povo! Hoje a sua voz vai emocionar Só quem é vai mais sabe o que é amar Na bela vista todo mundo vai sambar com fé O café não custou amanhã Hoje a sua voz vai emocionar Só quem é vai mais sabe o que é amar Na bela vista todo mundo vai sambar com fé O que a fé não custou amanhã É tudo isso! É tudo isso! É tudo isso! Com a sua inspiração Abra as mudas do sertão O tanto violão Poça que a verdade vai acontecer O que será do peço sem lua Pra colorir a vida alto e me cantar O rei da brincadeira Ei José, não tem mais confusão Ei João, esse mundo dá volta a escalar Sou, 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 sou Da floreira O rei da brincadeira Ei José, não tem mais confusão Ei João, esse mundo dá volta a escalar Sou, 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 sou Da floreira A voz que não se cala com a liberdade A lágrima resume a saudade A se eu puder falar com Deus A luz dos meus orixões E na força dos filhos de grande A paz vai eternizar Vai, 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 vai Esperança no corpo E tudo pode melhorar Alegria, alegria, alegria A cálida, alegria, alegria Vamos, o seu perco de hoje Sai do chão, sai do chão, sai do chão A joia é a voz, a jogar Só quem é vai, vai Quando eu quero amar Toda a vista Todo mundo vai sambar com fé Porque a fé não costuma Hoje a sua voz A joia é o prazo Só quem é vai, vai Quando eu quero amar Toda a vista Todo mundo vai sambar com fé Porque a fé não costuma O canto da beira, a raiz do samba Ao sol do tambor, que vem lá de luanda O mar e da história, o acordeão a sua inspiração O casco é o casco, o sacão, o tom do violão Mostra que a verdade promissora O que será do verso sem o ar Pra colorir a vida ao que vem cantar O rei da brincadeira, ex-José Não tem mais confusão, ex-Jolão E o simbolo não falta as caras Su-su-su-su-su-su-su da boeira O rei da brincadeira, ex-José Não tem mais confusão, ex-Jolão E o simbolo não falta as caras Su-su-su-su-su-su da boeira Olha a voz, a voz que não fica na cama A liberdade, a lágrima resumia a saudade Mas eu puder falar com Deus A luz dos meus orixás E na força dos filhos gigantes A voz vai atender A paz vai atender A paz vai atender A paz vai atender Esperança no povo E tudo pode melhorar Sem me arrastar os filhos A paz vai atender A paz vai atender O que a fé não costuma apagar A paz vai atender 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 Amém. 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 Amém.